O terceiro capítulo dos Guardiões da Galáxia já está em fase de pré-produção, está previsto estrear em 2023 e adivinhem só, com participação portuga. Olá a todos, aqui deste lado do ecrã quem vos fala o Tiago e sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Desde já quero convidar aquela malta que é nova por aqui e que ainda não está inscrita no canal a subscreverem, ajudam aqui o meu pequeno projeto no YouTube e não pagam absolutamente nada por isso e se o fizerem não se esqueçam também de carregarem no sininho das notificações para receberem os vídeos quando eles forem lançados, se bem que atualmente o YouTube nem com o sininho lá vai não entrega os vídeos, mas é, nunca se sabe, não faz mal nenhum tentar e pode ser que pelo menos alguns vídeos cheguem a vocês e já agora no final do vídeo, se vocês gostaram ou se acharam que o vídeo tem alguma coisa de interessante, deixem também o vosso gosto maroto. Pois é meus amigos, James Gunn está de volta à Marvel, está de volta aos filmes de super-heróis e desta vez vai levar consigo a portuguesa Daniela Melchior. Ao que parece, a atriz portuguesa vai ter um pequeno papel neste terceiro capítulo desta trilogia galáctica e segundo consta, ainda há poucas informações sobre isso, ela vai interpretar o papel da filha do personagem Drex. É verdade que isto ainda está na fase dos boatos, mas tendo em conta que a atriz partilhou uma foto numa das redes sociais dela a mostrar algumas próteses que estão a ser experimentadas na sua cara, digamos que isso pode ter algum fundamento. O que é facto é que desde o Esquadrão Suicídio, o realizador engrossou com esta atriz, o que é sempre bom, e digamos que ela se tornou uma espécie de protegida dele, o que é facto é que ele já veio dizer que daqui para a frente, todos os projetos que ele realizar, se ela puder ter nem que seja um pequeno papel, ela vai ser convidada para o fazer e, tendo em conta que este é o segundo projeto em que eles vão trabalhar juntos, eu acho que isto tem pernas para andar. Eu acho que nunca um ator, ou neste caso uma atriz portuguesa, se conseguiram destacar tão rapidamente no mercado internacional de cinema e nem mesmo o Joaquim da Almeida, coisa que está a acontecer atualmente com a Daniela Melchior. É que eu acho que nós podemos dizer que esta rapariga está imparável. Desde o Esquadrão Suicídio, à Velocidade Furiosa 10, passando pelos Guardiões da Galáxia e mais um ou dois projetos que ela já participou também, normalmente são todos grandes produções, eu acho que esta rapariga tem um futuro bem risonho. Será? Mas também tenho que ser sincero com vocês, quando eu vi esta atriz no Esquadrão Suicida, digamos que achei a interpretação dela assim um tanto ou quanto desigual, ou seja, em algumas cenas ela realmente fazia um bom trabalho, mas noutras reparava-se que ela ainda estava assim meio nervosa, as falas ainda não lhe saiam assim muito naturalmente, em algumas delas até lhe saiam bastante exageradas, mas, tendo em conta que era a primeira vez que ela fazia um trabalho em língua inglesa, eu acho que dá para desculpar e acho que também não é propriamente lá muito justo estar aqui a criticar, até porque se calhar se fosse eu ou qualquer um de vocês, também não nos deveríamos sair muito melhor do que ela. Para podermos ver o resultado final, obviamente ainda vamos ter que esperar até o ano que vem, até 2023, mas temos que ser realistas, ver um conterrâneo nosso numa super produção deste género, é sempre uma mais-valia. E já agora vou aqui dar uma dividende, se esta atriz continuar com este andamento, eu acho que num futuro próximo ainda a vamos ver a interpretar um personagem principal, e quem sabe até se ela não se poderá tornar um dos maiores nomes da indústria, porque afinal de contas nós os portugueses não somos menos que os outros.